Olá amigos do canal ações e moedas hoje 5 de dezembro 10 horas e um minutinho ontem não conseguimos fazer um vídeo mas com a cabeça mais fresca hoje analisamos bem o que está acontecendo junto a essa locomotiva o Bitcoin que vem aí puxando as demais criptomoedas e também as altcoins então não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro ações criptomoedas buscamos a informação financeira e se você procura por informação fatos relevantes que possam também estar auxiliando em seus estudos e uma melhor tomada de sua decisão inscreva-se também junto ao nosso canal e deixe seu like para que nos motiva a fazer cada vez mais vídeos voltados ao mercado de ações e criptomoedas então vamos aqui estar falando sobre o Bitcoin não é novidade para todos aqui o que aconteceu ontem e no sábado essa queda meia brusca do Bitcoin e também deixe nos comentários como você está reagindo essa forte e volatilidade que o mercado está passando está passando momentânea vamos aqui para o trading view e vamos abrir aqui o gráfico do Bitcoin 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 Tether bom aqui em gráficos passados nós já tínhamos observado aqui e quando ele bateu a casa de 67500 e logo depois desse candle já acompanhamos já aqui no 65 mil né aí ficamos meio receosos aí ele vem novamente buscando aqui os 67 e já ficamos aqui analisando uma corrida aqui desenfreada onde imaginamos que no rali com o passar do tempo os carros tem que dar uma paradinha para abastecer para fazer uma manutenção né e logo então seguir o seu aqui percurso e no caso aqui do Bitcoin Bitcoin muitas variáveis foram acontecendo no meio do caminho tanto é depois surgiu também a variante do Covid a Omicron então já ficamos um pouco mais alerta que cada um tem um tipo de gatilho um tipo de estratégia aqui observamos muito essas variáveis que já aconteceram no passado e ainda estão fazendo junto aos dias atuais junto aos dias atuais então aqui o Bitcoin então algumas marcações nossas aqui do canal que fazem relevância para nós que estudamos sobre ele também foram perdidas essa foi um grande alerta aqui na casa dos 55614 novamente ele voltou acreditamos que poderia estar aqui buscando novamente níveis superiores aqui a casa de 60 mil e aconteceu não sabemos aqui por enquanto se é uma grande realização de grandes aí investidores o também o final de anos chegando tem também o rali de Natal agora já está meio ofuscado não sabemos nem se vai ter essa possibilidade vamos ficar atentos aí também passando para vocês sempre essas informações e também saímos aqui a hora que ele veio na casa novamente buscando os 50 70 deixa eu pegar aqui para observar certo nossa marcação 57 700 foi isso realizamos aqui uma parcialzinha e estávamos aqui observando os próximos passos dele né e aconteceu que ele não sabemos como citado uma realização de realização de lucro outro evento e trouxe o Bitcoin aqui para casa de 42 mil 172 na madrugada aqui de sábado duas horas da manhã e acabamos recomprando ele na casa de 47 mil então não sei qual é a estratégia que vocês utilizam aqui também um fato bem interessante não sei se faz sentido para vocês também a cada queda que nós vamos observar o que nós vamos observando e estamos comprados vamos fazendo uma parcial e logo após preferimos perder exemplo uma oportunidade do que estar perdendo dinheiro e nesse caso aqui coincidentemente ganhamos dinheiro poderíamos aqui o Bitcoin já está em 80 100 mil Brasil mas como já nossos estudos estavam apontando aqui um gráfico bem em estilo de uma correção uma lateralização que não sabemos ainda o que que vai estar o desenrolar aqui o que sabemos é que temos que estar sempre atentos e buscando as nossas melhores oportunidades escreva junto aos comentários o que você tem feito para estar aí buscando uma melhor rentabilidade do sua carteira também e no caso outra informação bem interessante conseguimos escolher ontem aqui foi junto ao site da Coingeco onde a plataforma que tem uma capitalização de mercado uma quantidade de uma quantidade de 11 mil 392 moedas né então ela acompanhando essa madrugada aqui de sábado com a queda do Bitcoin observou uma variação de 15% em todas as moedas também onde então o Bitcoin aqui ele vinha aqui na sua subida aqui 67 mil a essas bitcoins estavam altcoins também estava na casa de 3 bilhões 3 trilhões e aí com essa queda vieram para 2,34 trilhões então temos que ficar bem atento para essa próxima semana se vamos ter aí uma forte recuperação ou essa queda aqui vai ficar lateralizada e começamos aí uma movimentação lateral ou de baixa então nossos estudos aí estão andando estamos recolhendo todas as informações possíveis se você está aí também é com Bitcoin sua carteira ou está querendo fazer algum tipo de compra de alguma criptomoeda de seu interesse você acha que é interessante a oportunidade vários pontos que fazem uma relevância para sua entrada ou não também também aí de seus estudos correto obrigado a vocês pela atenção então até o próximo vídeo que vamos estar focando junto às outras nossas criptomoedas nossa carteira Shiba Inu a Baby Doge entre outros valeu obrigado abraço a todos e aí